Então, como eu estava comentando na outra live, a questão de Jesus Santos já está no vídeo, integrado ao vídeo, viu? Sobre a visão que aquele homem teve de uma mulher de branco com as costas oca, mas parecia um barco. Uldra, uma espécie de ninfa do folclore da Noruega, teriam parte dessas características, viu? Uma mulher, ninfa, muito bonita, que andaria pelas florestas e que ocasionalmente encontraria um caçador, um lenhador, e seduziria esse caçador ou lenhador. Ela teria um rabo de raposa ou um rabo de vaca, que ela faria questão de ocultar debaixo da saia. E as costas dela teriam um buraco oco, um buraco, como se fosse o oco de uma árvore podre, no qual ela ocultava com os cabelos. Ela pegava, isso está mais para mitologia e folclore, olha as costas oca dela. Ela pegava os lenhadores, caçadores, e o caçador ou lenhador tinha que satisfazê-la, tinha que dar satisfação a ela. Se o caçador não satisfizesse as suas necessidades carnais, a Uldra matava ele. Mas, se o caçador satisfizesse os encantos da Uldra, ela abençoava ele, com sorte. Dizem que o Uldra, além disso, sorte ou azar para o caçador, depende, além disso, dizem também no folclore da Noruega, que ela raptava crianças humanas e trocava por crianças suas, trocava os bebês. Mas, uma coisa mais ou menos recorrente no folclore da Irlanda e no folclore espanhol, catalão. Catalão tem muito disso, viu? Onde crianças duendes são trocadas por crianças humanas e assim vão levando a vida. Não podia deixar, né, sabe, de comentar um pouquinho sobre Uldra aqui no canal. Como eu tinha dito, né, que eu pensei que sai um pouco, sai não, mas também variar um pouco o tema japonês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho